A gente limpa a tela mais suja de novo né, impressão digitais, vamo lá ó Ô pessoal, esse é um pé de galinha aí ó, pra quem não sabe isso aqui é pé de galinha, a gente chama ele de pé de galinha né É pé de galinha Hoje eu não vou falar muito não, vou só mostrar as imagens Esse aqui é conhecido como pé de galinha pessoal Se colocar aqui ó, acho que esse aqui tem mais de uma tonelada Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que eu falei é a água vinha até aqui, tá? Vocês acreditam que ela arrasta essas pedras aí, pessoal? Ó. Tá vendo? Vou sair daqui que aqui é perigoso. Pra não cair aqui, ó. Olha. O cara cai dentro dessa água aí e já era. Isso aí é rocha de pedra aí, ó. Vamos sair daqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha aí, pessoal. Mostrando pra vocês aí. Tô falando um pouco, só tô mostrando mais imagens pra vocês. Tá frio, véi. Muito frio. Tá por aqui mesmo. Vou achar um canto pra subir aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Como é que é aqui, tá vendo? Olha a Tamara ali, ó. Olha como é que é esse local. Olha só. Se inscreva no canal, deixa o like, Edson Carneiro Itajaí, pessoal, e ativa o sininho, deixa o comentário, pra gente saber aí, se comunicar com vocês. Lá do outro lado é a Praia do Gravatá, o Navegantes. Lá do outro município, Navegantes, cidade de Navegantes. Olha lá, tá vendo? Ali é a Praia do Gravatá. Tamo junto e misturado aí, fazendo o vídeo pra vocês aí no canal Edson Carneiro Itajaí. Deixa o comentário, ativa o sininho, e é isso aí. Subindo essas pedras aqui é pequeno. Que perigoso, hein? Cuidado aqui, pra essas caírem aqui, já era. Olha como é que é. Olha lá. Dá uma hora, fica com cuidado de mim, pra eu não cair aqui, né? Se cair aqui, já era. Fica legal de filmar ali, né? Por cima ou pra baixo? Ó. Tem que se ligar aqui, pra não cair. Já caiu o jeito que tá aqui, tu é que eu disse? E aqui, quando a maré tá muito alta, o mar tá agitado, não é bom pra ninguém ficar aqui. Tamara? Olha, Tamara, o cachorrinho ali, na cesta. Tau da, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ixi, quase caí aqui, ó. Pensando que tinha caminho aqui, na altura que eu tô. Meu Deus, deixa eu passar aqui e descer. Vamos descer, calma. Descer aqui que tá... Quase... Tinha caminho ali, quase que caía. Olha o buraco que fez aqui do... A maré alta, né? As ondas, né? Afastou as pedras tudinho, tá vendo? Pra quem não sabe, pessoal, aqui é um farol, aqui, ó. E ali tem uma câmera ali que vai... Ela... Ela manda imagem para o porto de Itajaí. Se cair aqui, já tem seguro. É hoje, joga hoje, hein? Tá ao vivo, hein? É, não, não. Ao vivo num... O plano de internet tá caro. É. É. Eles andam aqui? Ó, cuidado, não se confia aqui não, tá? A água chega até aqui, ó. Voltando a gravar, pessoal. Tem pausa ali, porque... Quem sabe um dia com live aqui, hein? Será? Será? Será que isso fica legal fazer uma live daqui? É. Esse pôr do sol ali, ó. Que hora é? Ó, deixa o pessoal informar da hora que a gente tá gravando aqui. 5 e 22, né? Ó, 5 e 22, ó, aí, ó. Vou filmar aqui, Tamara, não tem nada. 5 e 22, ó. 5 e 22 da tarde. Fechou, apagou. Bota de novo. Ó, 5 e 22 da tarde. Ainda tá de dia ainda, sabe? Vai escurecer 7 horas da noite aqui. No Nordeste já é escuro, já, sabia? 5 e 22, tá tudo... Aqui é 5 e 22 da tarde, tá acessível só o alto ainda ali, ó. Não passa até. Ela está terminada. Um YouTube não... como eu menospreasse... Não tem nada de maine? Não. É ali na frente ali pra terminar o vídeo, né? O aplicativo lá, o outro lá, ficou mais melhor assim. Ficou? Dá pra subir até mais, ó. Vamos ver como é que fica. Será que aguenta? Não, treme não. Tem estabilidade. Ficou melhor, sabia? A força fica aqui, ó. Ficou melhor, cara? Essa filha aqui, arranha ela aqui, não dá pra tirar não, né? Não dá pra tirar não. O cara perguntou se eu tava ao vivo, tá indo aí? Ó, o cara pegou um peixe ali, ó. O cara pegou um peixe ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL